O Pai não lhes ouve quando eles todos rezam para que eu não consiga Porque a vida vai sorrir pra mim nem que eu tiver que lhe fazer cócegas Eu já fui um pedre chineiro, no passado foi um pesadelo No presente sou tão fresco que quando me alejo no sangro sai com os de gelo Por isso parar eu não posso bro, esse mambo é impossible Enquanto estão a torcer por mim, outros querem torcer o meu pescoço bro Eu sempre soube que não sou só aquilo que o espelho reflete Dores no futuro a viver nas como o presente Longe desse ódio tipo com gajo presente Levantado o show, puxão, caia que eu acidei Um passo de cada vez Ainda vou dar cem mil na minha mãe cem vezes por mês Me dizem um comprecedor como cru E eu respondo em cara que eu gosto de sushi Tô foco, tá desfocado, por isso perdoe o tempo a falar de mim Mãe reza, filho tem cuidado Essa estrada tá cheia de lombas Esse mundo tá cheio de cobras Faz o teu mal assim que essas sombras Eu disse mamãe gai 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 A minha cara foi veja estampada no rosto de quem me chamava de irmão Me decepcionei várias vezes, mas me levantei e nunca perdi a direção Eu próprio disse que sim, quando o mundo me disse que não Se não fossem sai vibes talvez eu estivesse num beco com a arma na mão Isso é trabalho não é só de pro Se eu morrer vou ter com os velhos então já não tenho mais medo da morte pro Só que pra eu fosse podio Meu talento é mais que obvio Rala pra quem sempre me odiou Agora desse tá muito difícil porque eu conheci ele no audio A mulher dizia Filho vai com calma Dá o corpo da alma Só não deixes essas pontas Apagar a tua chama O teu sucesso é matreiro Causa oito causa gana Que o dinheiro é traiçoeiro Te afasta do meu amor Filho eu tenho cuidado Essa estrada tá cheia de louco Esse mundo tá cheio de cobras Faz o que eu não aceites as sobras Eu disse mamãe got it Eu disse mamãe got it Yeah mamãe got it Eu disse mamãe got it Eu disse mamãe got it Eu disse mamãe got it Mamãe got it Eu disse 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 mamãe got it Legenda por Sônia Ruberti